Ouvindo o segundo secretário para fazer a apresentação da matéria do Legislativo. Projeto de lei complementar número 54 barra 2016, mesa diretora. Assunto. Altera a carga horária do cargo de telefonista do Legislativo contida no inciso 5º do artigo 17 da lei complementar número 177 barra 2016 e da outras providências. A Câmara Municipal de Itumbiara e Estado de Goiás aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a carga horária do cargo de telefonista do Legislativo, parte integrante do quadro de provimento efetivo contido no inciso 5º do artigo 17 da lei complementar 177 barra 2016. Essa alteração havia se digitada como 40 horas, né, doutora? E por lei consta 30 horas semanais somente para telefonista do Legislativo, dois cargos para o próximo concurso da Câmara Municipal. Sala das Sessões Itumbiara, Goiás.